Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores, evidente que assinamos junto esse requerimento, por óbvio votaremos favorável a essa convocação, mas o que eu chamo a atenção é a notícia que está na zero hora no dia de hoje e que contrasta com o posicionamento da administração municipal de Caxias do Sul, aonde não precisamos aqui repetir que o discurso é um e a prática é outra, mas não precisa ser tão explícito assim e a guarda municipal é uma das vítimas desse processo de desgoverno que vive a nossa cidade, enquanto nós aqui fazemos sindicância para punir os servidores da guarda, outras cidades avançam e é uma cidadezinha, apenas a capital, apenas a capital, então aqui ó, zero hora de hoje, guarda de Porto Alegre ganha jeito de polícia local, a guarda municipal de Porto Alegre começa a se tornar gradualmente uma polícia municipalizada, decreto do prefeito Nelson Marquizan, e aí vai, eu não vou ler toda a matéria, está disponível, mas chama atenção aqui, será estimulado que os agentes realizem prisões em flagrante, não apenas de delinquentes que depredam bens públicos, função principal da guarda, mas de qualquer pessoa que cometa delitos, incluindo foragidos da justiça. Segue mais, na prática, a guarda municipal tem adquirido característica de polícia local, como ocorre nas cidades dos Estados Unidos e também um caminho já trilhado por municípios paulistas, assim como em São Paulo, a guarda municipal de Porto Alegre criou um grupo operacional, a ronda ostensiva municipal, voltada ao patrulhamento preventivo. E aí vem mais, guardas não precisam ser apenas zeladores de prédios, a população quer mais, resume o prefeito Marquizan. Então, senhoras e senhores, aqui em Caxias a gente vê uma orientação explícita para que a guarda não tenha essa função. E aí se convida o secretário para vir aqui, nessa distância enorme do passo municipal até aqui, ele não vem. Aí o secretário de Segurança de Novo Hamburgo, um general de divisão, uma pessoa extremamente qualificada, conhecedor, fazendo um trabalho exemplar em Novo Hamburgo, se dispõe a vir aqui contribuir. Agora, o nosso secretário de Segurança não atravessa o pátio para vir aí. Então, não tem outro instrumento. A gente não gosta de convocar secretário, não é prazeroso para ninguém aqui, mas também não é possível que esse parlamento seja legado ao descaso de não vir numa reunião importante, onde secretário de Segurança de Novo Hamburgo, representantes da guarda municipal de outras cidades, trazendo exemplos bons que podem ser copiados. E agora está aqui o caso da capital, Porto Alegre, e que a gente não tenha a participação do secretário. Então, me desculpe, o secretário Cunha, que como coronel dos bombeiros... Pensa a palavra depois, senhor presidente. ... foi um bom agente dos bombeiros, um policial... Pensa a palavra, senhor presidente. ... que como pessoa nós não temos nada a questionar, mas no exercício da guarda ele está submetido a esta pressão do prefeito, porque aqui nenhum secretário tem autonomia, lamentavelmente. É o que o prefeito determina, é uma relação patrão-empregado, não é uma relação política, não é um... Os secretários que deveriam ser os principais agentes do governo, eles não têm autonomia para fazer essa interface com a comunidade. E menos com a Câmara de Vereadores, onde a gente liga para um servidor de algumas secretarias, constrangidamente eles têm que dizer, olha, nós temos orientação para não receber vereadores e nem presidente de bairro. Isto é ruim. Então, nós estamos chegando ao ponto que o último instrumento que sobra para este poder é a convocação dos secretários. Vossa Excelência pediu a parte, vereadora Paula pediu a parte ou pediu a palavra? Pediu a palavra. Então é isso, senhor presidente, para não me alongar o voto favorável. Muito obrigado.